Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Arca Brau! Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão E eu a Thaís E nós estamos construindo! E no vídeo de hoje, gente, tem um montão de novidade lá em cima Não tá diferente, tá totalmente de cara nova Então tem um monte de coisa acontecendo aqui na obra E a gente vai mostrar tudo pra vocês Mas antes de mostrar todas essas novidades pra vocês A gente vai pedir pra vocês deixarem um like aqui no vídeo Isso ajuda demais, gente, a gente continuar produzindo conteúdo semanalmente E se vocês não são inscritos no canal, já se inscrevam aqui embaixo E ativem o sininho, porque toda semana a gente tem dois vídeos novos falando sobre obras E agora chega de falar e vamos mostrar essa obra que tá recheada de novidade Gente, olha a nossa piscina Já está todinha com sua forma Todos esses blocos aqui já fazem o desenho certinho dela, né? Agora a gente já consegue entender o que é cada coisa aqui E olha, de tanta chuva que deu ontem e hoje, gente, ó Ela já tá numa piscina mesmo, né? A gente tá tendo que tirar água de dentro, mas tá difícil A gente tira água de manhã, chega a noite Começa a chover tudo de novo, lota isso aqui de água Mas é temporário, né, gente? Já já essa piscina tá pronta e não vai mais ficar acumulando essa água suja Mas enquanto isso a gente tem que ir removendo essa água Principalmente também pra não criar insetos e tudo mais, né? Bom, gente Aqui já dá pra ver perfeitamente a parte funda da nossa piscina Esse quadrado menor aqui, ó É a parte rasa, né? Que no caso seria a nossa prainha E aqui do lado, gente, na área da nossa hidro Percebam que já tem também uma parede levantando aqui E outra aqui Gente, nada mais é do que os futuros bancos que a nossa hidro vai ter Então a gente vai ter um banco aqui pra três lugares E outro banco aqui pra mais três lugares Gente, que alegria ver essa piscina todinha desse jeito Realmente tá tendo uma grande diferença aqui Mas não foi só isso que mudou E, na verdade, a grande mudança aqui na obra vai vir agora E chegamos aqui em cima, gente Já dá pra notar que tá tudo muito diferente por aqui A gente já vê um monte de paredes brancas, ó Tudo isso aqui é o nosso reboco de gesso Eu vou chegar mais pertinho pra vocês verem Mas eu vou começar pelos cômodos que já estão finalizados Então vou começar aqui pela suíte Que foi o primeiro cômodo que a gente fez E vocês acham que a novidade tá só aqui nas paredes? Não, não, não Olha aqui, gente Olha esse teto A gente acha que nunca vai chegar a nossa vez, né? Mas chega sim Olha aqui E agora vou mostrar mais de partinho Pra vocês verem como que é o reboco de gesso É que muita gente tem curiosidade Sempre que a gente menciona aqui Muita gente pergunta, né? E eu vou aproximar aqui, ó Pra vocês verem o quanto ele fica lisinho Olha isso Pronto pra receber o acabamento final Que é a pintura, ó E todo esse cômodo aqui, gente Foi praticamente feito em um dia O reboco de gesso E a equipe que fez já avisou pra gente Que esse tom de branco vai mudar bastante Ele vai ficar bem branquinho Bem mais branquinho Do que a gente tá vendo agora Agora falando um pouquinho sobre o forro de gesso A gente tá fazendo um forro de gesso acartonado Estruturado com tabicas de dilatação Que são esses espaços aqui, ó Tão vendo, gente? Que é justamente pro gesso poder dilatar E retrair Toda a nossa fiação tá aqui em cima Depois a gente vai fazer toda a parte de iluminação E aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês um detalhe bem legal Vocês tão vendo que nessa parte aqui do forro A gente tem essa parte funda aqui, ó Essa parte é um cortineiro Que a gente deixou embutido Então aqui nessa janela Que é a janela maior, ó Então aqui nessa porta, gente Nessa portona grande aqui A gente vai ter uma cortina E aí o cortineiro vai vir dali E vai ficar embutido Agora eu vou dar um outro ângulo aqui pra vocês verem Pra eu ir pros outros cômodos Tô aqui do cantinho, gente Já consigo imaginar a minha cama aqui dentro, ó Aqui tá o forro E vou andando lá pra fora Agora pra gente Pra mostrar pra vocês os outros quartos Gente, reboco de gesso é muito, muito, muito rápido Aqui fizeram praticamente um dia Aqui em outro E já tão nesse quarto aqui, ó Esse aqui é um quarto das meninas, ó Deixa eu mostrar daqui pra vocês Que inclusive também já tá com forro de gesso Aqui também a gente tem o cortineiro embutido E também é o mesmo tipo de forro Que a gente fez lá no nosso quarto E estruturado com a tabica de dilatação Vou mostrar desse ângulo aqui pra vocês, ó Ah, daqui dá pra ver bem, gente Olha como o gesso fica lisinho Tão vendo, ó Daqui que a luz bate bem, ó Aqui dá pra ver bem Ele fica lisinho aqui, gente Só vim com um fundo preparador, né E com uma tinta própria pra gesso Agora um detalhe que eu esqueci de falar E o Anderson me lembrou, ó A gente tem aqui um fiozinho Tão vendo? Essa, esse cortineiro aqui Que vai ficar embutido Ele vai ter uma luz de LED Então vai ficar super bonito E agora a gente vai lá pro outro quarto Pro quartinho aqui do lado, ó Já começaram a fazer Não tem forro aqui ainda, né Mas o reboco de gesso nessa parte aqui tá pronta Depois vai ficar faltando só eles subirem aqui E isso aqui, gente Tudo foi feito hoje, tá? Eles terminaram aquele quarto E começaram esse aqui hoje, gente É muito, muito rápido Vou vim daqui pra vocês verem também, ó E agora eu vou passar a câmera pro Anderson Porque tem um cômodo muito especial pra ele Que também já tá finalizado E ele vai mostrar pra vocês Bom, gente, bora lá Para o nosso banheiro da suíte Vamos atravessar aqui o nosso quarto Aqui o nosso closet Que virou depósito de bagunça Mas é temporário E olha só o banheiro Gente, finalizamos o piso Deixa eu ir até o final e virar Porque aí a janela vai ajudar na iluminação Finalizamos aqui 100% do piso que faltava Mas não é isso também essa semana Faltavam alguns detalhes que a gente finalizou Só que, gente O detalhe principal tá em cima Esse banheiro também já tem o forro Então até aqui eles já conseguiram fazer o forro Agora a gente tem que correr contra o tempo Ó aqui em cima também Agora a gente tem que correr contra o tempo Porque a gente tem que soltar Todo o revestimento do outro banheiro Assim eles vão conseguir também colocar O forro tabicado lá Já vou pra outro banheiro Pra mostrar o que a gente tá fazendo A gente deu início ali hoje Então hoje que a gente começou A posicionar Começamos a trazer as coisas pra cá O nosso amigo laser já está posicionado ali no meio Pra dar um nível E já pregamos essas éguas Amanhã a gente já começa a fazer O revestimento aqui desse banheiro Ó Já tem régua dos dois lados E amanhã sem falta a gente começa a revestir Aqui ó O primeiro piso Que a gente já fez a marcação E olha só que legal Gente Primeiro piso que a gente já vai sentar E já tem três cortes nele Um absurdo, né? E isso dá um trabalhão, gente Um trabalhão que vocês não imaginam Mas no final fica muito bom E esse piso é bem esse primeiro aqui Ó Um, dois, três buracos Mas beleza Vai ficar top Beleza, gente? Então o resumo dessa semana Foi tudo isso Todas essas mudanças Aqui no andar de cima E com certeza Semana que vem Teremos muito mais mudanças Grande parte desse forro Também já vai ter avançado E esperamos mais quartos Totalmente rebocados Com o gesso Beleza? Gente, eu pedi até pro Anderson Vira a câmera aqui Porque a gente ia fazer uma conferência real Nesse reboco de gesso Pra ver se ele realmente tá na régua Afinal, pra quem não sabe, gente O nosso gesso é um gesso mestrado Que tem uma espessura mínima Tá? Não é aquela casquinha de ovo, não E eu bati a régua agora Pra gente ver juntos Se esse reboco tá na régua, não Bora lá E aí, gente? O que vocês acham, hein? Tá na régua? Olha E vou virar aqui, ó Porque não é só de assim Que a gente tem que bater É de assim também Na verdade eu vou fazer assim, ó Pra vocês conseguirem ver Vamos ver E pra quem não sabe, gente Tá na régua É quando a gente encostar a régua Ele tá assim, retinho Se ele não estivesse na régua Ou a régua ia tá abrindo Não encostando as duas pontas Ou aqui no meio Ia ter uma bacia Como se ainda se faltasse preencher com massa Então isso aqui tá aprovado Tá certinho Parabéns à equipe mestre de gesso Que tá executando aqui no Lar Cabral Um excelente trabalho E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no nosso canal Que tá aqui embaixo Mas não deixe de ativar o sininho Porque toda semana lançamos Dois vídeos novos Falando sobre obras E não se esqueçam também Seguem a gente lá no Instagram Arrobalar.cabral Porque lá a gente tem atualização diária da obra Vocês acompanham a gente de pertinho Gente, um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau